E aí galera, beleza? Aqui é o Elias XD do canal Elias RPG. Bom, agora eu voltei aqui com o vídeo 5, né? A parte 5, The Digimon World. E é isso daí, bom. Acabamos que derrotamos Meramon no vídeo passado, né? É, acabamos com a confusão que tinha no Drill Tunnel, né? A lava secou, cegada, ele voltou pra cidade e tá trabalhando num restaurante. Prendemos Magna Bomb também, né? Muito bom. Uma tecnicazinha melhor, né? Do que Spitfire. Bom, agora vamos continuar resolvendo os problemas do Digimundo, né? Vamos pra outras áreas mais longínguas. Hoje eu não pego. Opa, ó. Já? Vamos nessa. Acho que eu não peguei os frangos de hoje. Então vamos ver. Ah, eu tenho muitos itens. Droga, deixa eu guardar essa cambada de item lá. Deixa eu ver o que eu tenho, né? Vou vender alguns, pra falar a verdade. Tem alguns que não tem nem utilidade pra mim, eu vou vender. Seguinte, alguns itens que tá ali que pode ser que vocês não saibam a utilidade. Offense Ship é o que eu falei, né? Ele aumenta o poder da força em 50. Super Defense Ship. A diferença do Ship dos Super Discs é que o Super Discs usa na luta. Os Offense Ship é pra sempre. O status aumentado. Protection, né? Protege as suas condições em batalha. Ou seja, o cara não consegue afetar. Dacil. Vamos vender esses protection, né? Não me interessa. Nem isso aqui também. Ó, já aumentou bem minha grana. Vou guardar aqueles Offense Discs lá que eu tenho. De acordo com lá, eu tenho dois? Pera aí. Eu tenho dois. Caraca. Mais 100 de força, hein? Brincadeira? Deixa eu guardar aqui. Sempre guardar esses chips, que uma hora pode ser que precise, né? Sai. Ah, explicado de evolução na cara do chapéu. Já expliquei, já. Quando eu tiver a idade mais ou menos do meu Digimon chegando a virar Ultimate, que é quando eu tiver Eid 9, eu paro e dou uma explicada. Apesar que eu acho que eu não vou conseguir, né? Ah, eu devo conseguir, sim. Vamos lá. Comprar os itens. Levar alguns Mad Recovery, né? Só para o desencargo da consciência. Só para ver, quantos que eu tenho isso aqui? Como é que aumenta? Então, eu tenho 10. Legal. Tira. Se eu tenho 10, 20 está bom, na minha opinião. Beleza. MP Flop é importante. Pegar 10. Não, 10, caramba. Como é que é que é 10 mesmo aqui? Tem um botão que só adiciona 10, cara. Esqueci o botão. Dane-se. Vai assim, então. Bom, ainda fiquei com uma graninha ainda. Eu vou pegar para cá agora, porque a gente explorou bem pouco aqui, né? Quando éramos a primeira forma, no caso a Gumon. Ou o Gabumon, dependendo do que você pegou. Vamos voltar para esses cantos aqui. Ah, esqueci da comida, caralho. Danado. Deixa eu dar sorte. Aposto que aí não vai morrer de fome nessa viagem. Comida não é a chupxão também, dependendo do lugar onde nós estivermos andando. Eu vou contar com a sorte dessa vez. Ah lá, uma banana. É horas de banana, certo? Tipo, sim. Além de alimentar seu Digimon, ela recupera totalmente o HP e o MP, né? Isso aí mesmo. Vou vir para esse canto aqui. Mangrove Region. Eita! Olha os... Curupaco aqui. Sai fora. Já era. Bom, vamos lá. Alerta de intruso. Eu vou atirar. Sai fora, velho. Que porra é essa? Vem para cá. Olha um item. Um death disc. Ai. Porra! É, ele não brincou quando ele disse que ele queria atirar, né? Dormir, rapaz. Para que tanta violência? Ó, até amanheceu. Vem para cá, caralho. Nossa, me fudi. Você tem que achar o círculo. No caso aqui, como é os 2x, o meu bolinha está lá do outro lado. Ah lá, agora ele me joga lá na puta que variu. Não? Que bom. Então, eu já entro aqui. Espero que esse disco dê conta da situação. Deixa eu ver. Não, vou ter que dar mais um. Que se não, vou tomar outro tiro e vou voltar lá no começo da fase. Sempre deixe de mão mais ou menos na metade da vida. Que se não, dá merda. Achei. Viado. Então, se é gayzinho de ficar escondendo, é atirando dos outros. Desculpa, eu vou dar um tapa na tua testa. Você vai ver o desculpa. Ah, então era um teste. Bom, então falou. Vai para a cidade, sem problema nenhum. Apesar da chatice, né? Bom, acho que a gente está ficando famoso. O povo está ajudando bastante a gente, né? Eu acho que isso é um bom sinal. Isso não é um bom sinal. Como assim? Se é uma da chuva dessa bosta, então... Nós vamos salvar essa ilha, ok? Cai fora? Como assim? Espera um momentinho, então. Eu vou te ensinar o que cai fora significa no meu vocabulário aqui. Já, já. Vai. Chupa aí, ô, palhaço. Nossa. Maiúma, Greymon. Para mostrar para ele como é que se faz. Isso. Vai usando essa técnica aí. Vai. Doeu, velho. Stun não vale. Não, vai dando stun, seu paiasso. Chupa, jo. Confuso que é bom, nada, né? Confuso que é bom, fica só na história. Esse mega tombante quebra as minhas pernas. Vai, filho do maquenga. Isso. Aff. Não me decepcione, Greymon. Você já fez lutas melhores. Isso. Ah, stun. Nossa, stun é uma merda. Taquei 15 magnabomb nele e ele não ficou. É isso. Fica dançando. Volta a dançar lá, vai. Chupa, jo. Ô. Como eu digo, sacanagem ter um certo limite. Agora você vai tomar no rabo. As costas. Uh. Fogo na bunda, hein, rapaz. Literalmente, agora. Greymon no Mosque. Você não é retardado. Você sabe suficientemente como se defender. Assim. Nossa, que sabafo na cara, rapaz. Peira, rapaz. Opa. Não, isso é sacanagem, né? Começou a defender por quê, seu gay? Isso, caba. Só abre a def, merda. Adoro quando vocês fazem isso. Isso, Greymon. Nossa. Boa. O movimento final foi excelente. Bom, fecha o cu pra falar comigo, caiaço. HP chip. Não ganhei técnica, filha da mãe. Vai, trouxa. Você perdeu, bem. Seu novo emprego? Já falhou. Você perdeu. Emprego. Ah, você tá guardando, né? Este lugar pra ninguém entrar. Você me mostra? Então, aqui o tempo passa mais devagar. E tem uma outra região que o tempo passa muito rápido. Mas por que que é mais rápido? Quero saber. Eu tô curioso. Vou lá ver, hein? Paiaço. Você perdeu. Eu posso passar. Ah, sorte e merda, seu filho da mãe. Não sabe perder, rapaz. Mal perdedor é foda, viu? Não? O que que eu posso tirar aqui? Tô na nana. Vai, Greymon. Recupera tua life. Quer ver? Olha lá, recuperei tudo. Certo? Certo. Pronto. Agora eu tenho espaço pro HP chip. Ter bolsa pequena é uma merda. Daqui a pouco a gente aumenta ela. Vambora. Reclama não, Greymon. O Hornei tá num lugar que passa o tempo lento. Tamo suça. Sai fora, vespa. Não quero rolo com você. Olha o tamanho desse aqui, cara. Legal. É bom mesmo, né? Pra quem quer descansar é perfeito esse lugar. Dois mil? Eu não vou gastar dois mil, mas nem fodendo ali. Saber Dramon. Ah, então é foda lá. E monocromão. Então você tem um irmão que virou mercante. É, eu conheci ele. Vou ajudar ele daqui a pouco. Umas partes mais pra frente. Fala, Shams. Cara, eu tenho dois objetivos aqui. Um deles é achar o porquê que a ilha tá em perigo. E o outro é mandar os Digimons de volta pra cidade. Me ajuda, cara. Eu sei que você tem que guardar aqui, mas você perdeu, caramba. Sai da frente. O quê? Uma pedra caiu do céu e caiu aí dentro da região onde você tá? Deixa eu ir checar. Pode ser que eu saiba de alguma coisa, né? Seja o que for isso aí. Bom, se passa o tempo rápido, né? A gente tem que se preparar, então. Ah, vamos lá, galera. Vem com comida aqui, hein, gente? Porque aqui o negócio é foda. Sejam o mais breve possível aqui, né? Ó, aqui é totalmente diferente, hein? Vamos procurar, né? Pelo tal meteorito que caiu aqui. Aham, pedrão bombado. Hoje é novo. Seguinte, essa parte aqui eu acho ela meio chata. Por quê? Tem hora que você acaba entrando no corredor errado, velho. Vou ensinar. Olha lá, que nem eu fui reto. Não é aqui o caminho certo. Volte. Tá, voltei. Só vá reto pro outro caminho. Perfeito. Acabou. Não faça mais nada. Só anda reto pro outro lado. Aí, ó. Se você achar um montão de saber-dramão voando, esse é o caminho certo. Epa, deixa eu dar uma conferida aqui. Com certeza não deve ter coisa boa, né? Esse carinha não vai só conversar comigo. Deve ser a pedra, né? O meteorito. Parece só um meteorito. Opa! Foi mal pelo jeito de falar. Você é um Digimon? O que é você? Meteormon. Você sabe sobre o problema da ilha? Nada? Você não tá escondendo nada, não? Lutar pra ver quem tá certo. Bom, já que você quis arranjar rolo comigo, bora pro pau lado, então, né? Fazer o quê? Fight! Vai! É, foi um bom começo. Ah! Defende a bolinha de fogo. Nossa, aí também tem Magna Bomb. Belezinha, hein? Chupa-jupa. É, eu acho melhor a gente continuar assim. Vale mais a pena, né? Aê! Agora eu peguei. Ah, Magna Bomb na testa. Oh, mas todo mundo tem Megaton Punch. Quer prender essa bosta. Boa! Ah, ele travou a minha bosta de Magna Bomb. Tomei. Ah, é um sem mãe mesmo. Oh, forgado você tem essa bia. Tô achando que meus itens não vai dar conta. Vou ter que ficar ligeiro aqui na situação. Caralho, hein, Greymon. Defende merda. Aê, deixei ele stun. Aleluia! Aê, bosta! Olha, stun não, confusa. Até errei. Nossa! Tá bom, tá bom. Que importa que eu fude ele. Tremar também. Isso aí eu quero prender também. Quero prender tudo, pô. Mandou primeiro. Não vale. Trapassa. Não manda, Greymon. Pelo amor de Deus. Pra não perder MP à toa. Agora eu vou bater a Vursa também. Baixou o Kalele no meu... De novo. Isso! Não importa. O que importa é que você tá esquivando. Ê, umas bolinhas de fogo não resolve isso. Uma última Magna Bomb, Greymon. Só pra terminar. Já era. Se fudeu, Pedral. Venci. Não foi difícil. E não aprendi de novo. Ah, tá. Puta que pariu. É, eu sou forte. Valeu. O quê? Ah, é? Vocês nascem no céu e depois vocês acabam vindo pra cá. Ah, é porque o tempo vai rápido aqui. Então ele realmente não sabia de nada. Vamos vazar daqui o mais rápido possível, então. Não tem porque a gente ficar aqui mais. Bom, descobrimos o porquê daqui, o problema daqui. Vamos vazando. Sai fora. Só quero sair em paz daqui. Boa. Voltei. Era um meteorito. Não é nada demais. Ohro! Joy Tractor! Seu mestre? Quem é ele? Legal, você vai ir pra cidade mesmo? Tudo bem? Ah, ele vai ficar no lugar. Manda bala lá. Dá uma mão lá na city, então. Beleza! Ah, ele deve dar uma mão em algum lugar lá. Valeu aí, mestre. Valeu aí, mestre. Valeu mesmo. Vamos vazando agora. Daqui a pouco eu vou começar a comprar autopilote pra voltar mais rápido pra cidade. Vale mais a pena. Não preciso ficar perdendo tempo de bater perna. Não é, não. Ah, recepção calorosa, rapaz. Eu pui o pé aqui. Será que a Kevin me encheu o saco? Eu nem tenho MP, cara. Acabei de sair de uma briga de chefão. Eu não vou recuperar também. Não quero lutar com vocês. Já vou sair até pro lado, que eu tenho certeza que ele vai vir pra cima de mim. Uh! Tchau, baby! Dessa vez, não, né? Greymon? Ah, bom. Greymon? Oh, tem mais aqui agora. Opa, comida aqui. Eu vi. Vambora. Vamo, trator. Mangrove region. Sai. Agora é os mosquitão. Os mosquitão e os pinguimão da vida. No caso é os mutiomão, os pinguimão vermelhos. Vamos regressar a City. Tamo chegando já. Digimon Bridge. Pai de dar uma de mano, rapaz. Ah, tô tomando teu nariz, Raymond. Abusinar de moto na cara do caralho da mãe. Beleza. Ah lá. Aqui, ó. Vou até explicar já. Quando seu digimon tiver com band-aid, né? Ou doente mesmo e você não tiver como, né? Ou não tiver itens. Ou melhor, nem gasta nada. É só você vir aqui nele e conversar com ele. Ah lá. Tirar, né? O cansaço. Ah, ele tá bem. Já era. Ah lá. Se eu perguntar. Ah lá. Ele tá bem. Quer dizer, ele não tá cansado. Que bom. Então vamos vazar. É bom que ele fala seu nível de cansaço. Bom, além disso, o Tiranomon também tá trabalhando dentro do restaurante, sabe? Junto com o Meramon. Você vem aqui, eles revezam. Agora é o Meramon. Se eu voltar e vir aqui de novo, se eu não me engano, a próxima já é o Tiranomon que vai estar aqui. Não disse? Cada um, uma vez que você vem. Bom, eu vou lá salvar. Deixa eu vender os itens que eu ganhei, né? Fazer a granha. Essas apagadas. Tem que tirar isso do meu computador. Eu esqueço. Não presta pra mim. Não presta pra mim. Dois HP disso. Nossa, HP disso que eu tenho sobrando lá. Tem mais dois. Ah, vou deixar mesmo assim guardado. É por isso que eles valem bastante, você viu? Se eu vender, eu consigo 4.999 bytes. É um dos itens que dá mais grana no jogo. Acho que é o item que dá mais grana no jogo, se eu não me engano. Cadê o HP aqui? Já era. Mador. Ah não, era dois offense chip. Agora é HP. O HP é bom, hein? Dá uma colada ali no Digimon e salvar. Pronto. Colar aqui. Salvar o Gami. Opa. Só tá certo aqui. Configuração. Tá. Pra não salvar no slot de outro Digimon, né? Pra não perder ele. Bom, deixa eu sair aqui. Bom, e esse é o vídeo 5. Obrigado, galera, por terem acompanhado comigo, né? Valeu por tudo. Vou continuar zerando claramente. Desculpem pelo chiado. Tava conferindo aqui, ficou um chiado no meio do vídeo. Eu não sei por que esse chiado maldito fica interferindo no vídeo. Né? Algumas vezes é do banho, mas não tinha ninguém tomado banho. Agora entrou, pode ser que tem. Tudo bem. Mas da outra vez eu não sei. Eu vou tentar filtrar, né? Ver o que que é. Mas perdão por isso já. Tô pedindo. Obrigado por tudo mesmo, galera. Bom, dá sua opinião aí, né? Dá o gostei se você gostou. Se você não gostou, dá não gostei. Né? Fala por que pra mim tá melhorando nos próximos vídeos, né? E é isso daí. Aguardem, né? Amanhã possivelmente já saia a parte 6. Continuando a salvar o Digimundo, né? Mandamos nesse vídeo o Meramon e o... Tirando a mão pra cidade. É isso daí, galera. Obrigadão por tudo. Continue aí acompanhando. Em breve novidades. Em breve a continuação também. Kaon forever. Até o próximo.